Fala galera do Bate-Bola Rubro Negro, que partidaça do Flamengo ontem, se a gente fizer um comparativo principalmente em relação ao último jogo contra o América no Maraca, a gente pode efetivamente apontar uma evolução muito positiva, aí vamos entrar naquela velha discussão, esse time escolhe jogo para jogar? Realmente é um time que prefere jogar esses jogos de Copa que são decisivos? Será que a concentração do time para esses jogos é maior? Eu não tenho dúvida disso sobre o ponto de vista da concentração, eu acho que não é questão nem de escolher jogos, eu acho que esse time está maduro e talhado para esse tipo de competição de jogos de mata-mata, isso ficou comprovado ontem, jogando numa arena do Grêmio, com o público realmente um estádio cheio, e uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção, a gente pode falar aqui da exibição individual do Felipe Luiz, para mim talvez o melhor jogador em campo, a boa partida feita pelo Miolo de Zaga com o Noel Pereira e Fabrício Bruno, o menino Wesley felizmente fazendo um jogo mais consistente em relação ao que ele fez contra o América, onde saiu muito criticado, mas isso é natural se nós lembrarmos que esse garoto com 18, 19 anos, ele foi jogado aí, vamos dizer aí na fogueira, por opção do treinador e também por falta de opções no banco de reservas, e fez ontem um belo jogo, mas é inegável que esse garoto sempre deixa tudo em campo, ele corre, ele vai errar, vai acertar, é um processo de amadurecimento, eu não tenho dúvida de que se ele tiver boas orientações para parte do São Paulo e dos futuros técnicos dele, ele certamente será um jogador de muita qualidade, de muita serventia para o Flamengo. Mas eu quero chamar atenção para algo que, para mim, para a minha geração, e isso eu conversando com alguns amigos rubro-negros hoje, chamou bastante atenção. Jogar na arena, jogar na arena do Grêmio sempre foi, no velho estádio olímpico, antes de ser arena, sempre foi um desafio enorme para o Flamengo. Nós sempre sofremos muito lá dentro, eram jogos duríssimos, mesmo para a geração Zico, para aquele timaço da década de 80. Me lembro de um jogo, no Campeonato Brasileiro, a decisão do Campeonato Brasileiro de 1982, o primeiro jogo foi aqui no Maracanã, essa final foi disputada em três partidas, a primeira aqui, tiveram dois outros jogos lá, porque o regulamento previa esse tipo de modelo de decisão. O primeiro jogo aqui, em 1982, o Grêmio ganhava o jogo até os 44 segundos do tempo, dentro de um Maracanã lotado, daqueles públicos de 130, 120, 140 mil pessoas, e eu estava presente. E nós conseguimos empatar aos 44 segundos do tempo, graças ao Zico, na última jogada, Zico praticamente dentro da pequena área empatou o jogo. Fomos para o Sul, tivemos um segundo jogo, que foi 0x0, um jogo duríssimo, duríssimo, e conseguimos levar a decisão para um terceiro jogo, quando aí sim, nós ganhamos por 1x0, gol do Nunes. É só para que vocês tenham uma noção dos feitos que essa geração também está fazendo. Nós estamos, algumas, já com uma sequência de resultados muito positivas contra o Grêmio, tanto no Maracanã, quanto no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Já temos uma sequência muito positiva contra o Atlético Paranaense, que também, mesmo na época da geração do Zico, era um adversário duríssimo, duríssimo. Brasileiro de 83, eu já citei isso aqui no vídeo anterior, nós também ganhamos aqui por 3x0 e perdemos lá por 2x0. Chegamos à final depois. Para nós, temos duas situações para serem analisadas. Primeiro, celebrar a boa partida do Flamengo de ontem. E a segunda, desfrutar desses resultados, dessa mudança de vibe que essa geração vem proporcionando em termos de resultados nos campos dos adversários. É impressionante como a gente conseguiu reverter situações onde chegávamos nesses estádios e, para sair dali com o empate, sair dali com o empate era comemorado como se fosse quase que um título. Então, de fato, o que a gente precisa ter em mente é que, além de celebrar a ótima exibição do Flamengo ontem, essa geração, e aí, leia-se, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, essa turma toda que está aí ainda no clube, tem nos propiciado essa virada de chave. Muito legal ver isso. Então, quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, e é por isso que o Flamengo é gigante, a diversidade de opiniões da nossa torcida, a diversidade de pensamento, de leituras que a gente tem por sermos imensos, mas uma coisa a gente não pode negar. A gente vem virando a chave de várias coisas que no passado eram verdadeiros tormentos. Então, fica aqui essa minha fala de hoje sobre o jogo de ontem. Volto a dizer, uma partida muito segura do Flamengo, uma partida com um errinho lá no início do jogo do Matheus, e ele praticamente não fez defesa nenhuma. O Flamengo trocou 651 passes ao longo do jogo, quando a média do Flamengo de troca de passes é de 460, 470. Foi um domínio absoluto a ponto do Renato Gaúcho admitir isso, e falar também que a arbitragem não teve qualquer participação no resultado. Ou seja, quando esse time, se é aquele que escolhe jogo para jogar, mas quando esse time está comprometido, quando esse time entende que tem qualidade, sabe a qualidade que tem, e coloca isso em prol do coletivo, em prol do torcedor, sabendo a dimensão de jogar no Flamengo, eu acho que a gente fica próximo do que São Paulo falou quando chegou, que queria fazer o time do Flamengo imbatível. Mas a nossa cobrança, ela vai continuar. Celebremos o bom resultado. Desfrutemos desses craques como Felipe Luiz, Arrascaeta, o Bruno Henrique, monstruoso. A boa exibição ontem também do Thiago Maia e do Vitor Hugo no meio. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender o seguinte, a cobrança vai sempre existir. Como eu falo, Flamengo é gigante por conta da gente. Nos vemos terça-feira que vem, 21h30, no Bate-Bola no Bruneiro. Saudações, no Bruneiras. Tamo junto. Forte abraço.